Fala galera, um bom dia aqui Elias, diretamente de Antofagasta Chile para vocês, espero que vocês estejam bem, senti falta de vocês este final de semana, mas agora já começou, temos uma segunda-feira e uma semana inteira pela frente para nós interagirmos, agradeço aos meus inscritos por todo o apoio que tenho tido, pelas inscrições cada vez mais crescentes no meu canal, vocês são demais galera, mas peço aos novos que continuem deixando like, comentando, compartilhando, e para vocês que ainda são maioria, 51,6% de vocês ainda assistem meu canal sem se inscreverem, e se inscrevam aqui no sininho, vamos lá, vai lá é rapidinho, algum segundinho só, só você pegar, deixar o seu subscribe lá, o seu inscrição, e depois clicar no sininho pretinho de cima, que é todos os vídeos, assim você fica inteirado com todos os vídeos que eu postar aqui no meu canal, eu falo de política, de comportamento geral, e futuramente tenho outros projetos também que vocês vão conhecer aqui para o canal, sendo que o core business são notícias e políticas, obviamente, ligados ao Brasil e também toda a América Latina. Tendo dito isso, vamos discutir o assunto de hoje, que são as nossas universidades federais. Gente, o que está acontecendo nas universidades federais do Brasil? Porque o Brasil simplesmente está, assim, entregue com jovens cada vez mais incapacitados, jovens cada vez mais emburrecidos, jovens cada vez mais esquerdizados, sendo que o Brasil tem de tudo para ter um povo extremamente inteligente, criativo, alegre, esforçado, mas em vez disso nós temos isso daqui, esses 40 segundos desse tipo de coisa no nosso país. Isso daqui, para mim, é a coisa mais triste do mundo. Imagina você como pai, vendo esse tipo de coisa em uma universidade federal. Você pega, tem um filho, tem uma filha, e aí você vê esse tipo de cena em uma universidade federal. Pensa, pensa, como que você fica tranquilo vendo isso daqui? Eu vou apresentar também, junto desse vídeo aqui, vou apresentar para vocês um outro vídeo que tem, sabe o que de conteúdo? Uma apreensão de drogas dentro de uma universidade federal. E é terrível você saber que você, de repente, envia seu filho, que sempre foi saudável, sua filha que sempre foi saudável, foi educado, um jovem, assim, bom, uma jovem interessante, inteligente, conversadora, uma jovem sadia, para uma universidade federal para virar isso, para virar esses tipos de coisa aqui. Mas aí depois vem esses canais aqui, esses jornais aqui, sabe para dizer o quê? Fica desmentindo o nosso Abraham Weintraub, que é um dos ministros que mais fecha com o Bolsonaro no combate à esquerdização do nosso país. Gente, é de chorar de ver o que está acontecendo com a juventude de hoje brasileira. Eles estão sendo doutrinados a partir da escola primária. E se nós não fizermos nada sobre isso, o Brasil só vai voltar ao esquerdismo vez e outra. Sabe, o Bolsonaro tem mais um mandato no máximo. Ah, depois tem Edu, depois tem o príncipe de Filipe de Orleans e Bragança. Tomara. Tomara mesmo. Vocês viram aí no canal do Alberto Jubansky e também do chefe Alexandre, que já tinha gente tentando matar o presidente de novo. Entendeu? Então a gente tem garantia que o presidente está conosco hoje. Mas essa esquerdalhada não vai desistir de tentar fazer coisa ruim. Então a gente não pode ter garantido que a gente vai ter o Bolsonaro para sempre. Eu espero que sim. Mas olha como é que estão as coisas. E o que você está ensinando para o seu filho em casa? Como você está abordando esse tipo de coisa para o seu filho? Como você vai enviar um filho seu para uma universidade federal? E ainda vai ficar tranquilo que o seu filho vai estar realmente interessado em estudar? Como você vai ter certeza que o seu filho ou sua filha estará em um ambiente saudável, acadêmico, que realmente se preocupa com educação e uma formação universitária de qualidade? Se o que você vê são só drogas? São só balbúrdia dentro da universidade? Gente, eu tenho pavor de pensar no dia que os meus filhos forem para a faculdade. Eu estou morando aqui no Chile, mas a escredização das faculdades é igual. Eu vejo universidades aqui dentro do Chile e os alunos praticamente todos usam drogas, cara. Todos usam drogas, quase. Vocês têm que ver. E é em curso assim, tipo arquitetura. É coisa assim, sabe? É grave o negócio. Então, talvez não tenha para onde fugir disso. Então, depende da gente fazer a melhor preparação possível dos nossos filhos e abordar esse tema com eles o quanto antes e colocar na cabeça deles o quanto esse tipo de coisa é errado. Porque está de dar medo. Mas por isso a gente também pode contar com o governo E pode também contar com pessoas do calibre do Abraham Weintraub Nosso ministro aqui da educação Que é um cara fenomenal Que é um cara que simplesmente batalha pra caramba Pra devolver de verdade a cultura e a sabedoria pro Brasil Junto com o governo Bolsonaro Que está fazendo um trabalho pra desesquerdizar o MEC Mas é um trabalho de formiguinha Porque o MEC está em um nível de contaminação Que vocês não têm noção Ou talvez tenham noção, não sei Eu vou botar os outros vídeos aqui Não vou me alongar muito nesse vídeo Mais tarde tem mais vídeos aí pra conversar com vocês Agradeço a atenção Não se esqueçam de deixar o like Não se esqueçam de comentar Não se esqueçam de passar as suas impressões Essa é a oportunidade de vocês terem voz Além de televisão Além de jornal Além de revistas Vocês são o povo Vocês são a força desse país E todos nós juntos Podemos fazer um país melhor Tá bom? Até o próximo vídeo Hoje mesmo galera Mais tarde E Elias Out Equipe de Rotam Agora aqui pelo campus Da Universidade Federal Campus Colemar Na casa do estudante Equipe de Rotam Encontra aqui Várias quantidades de drogas Sendo Extras De diversas cores De diversos tipos Maconha que estava sendo empacotada aqui para a venda Balança de precisão Nas gavetas aqui Dinheiro picado da venda de droga Mais dinheiro picado aqui da venda de droga Aqui mais uma quantidade de droga Meia peça de maconha Essa aqui é a maconha Que eles chamam A maconha natural Uma embalagem Dessa aqui Tá no valor de 200 reais Bom Eu vou mencionar hoje Duas ações De gestão Aqui Do MEC Sob o governo Bolsonaro A primeira Foi uma decisão do governo De sair do grupo De estudos em educação Do Mercosul O Mercosul Continua tendo a participação do Brasil Apenas na área de educação Doravante O Brasil E os países Argentina, Brasil Paraguai, Brasil Uruguai, Brasil Passaram a ter relação Bilateral Não mais em grupo Criou-se esse Esse grupo de educação Para Copiar a União Europeia E nós não somos a União Europeia E o resultado Após 28 anos É apenas despesa Não houve Objetivamente Resultado E o seu dinheiro Aqui no governo Bolsonaro É respeitado E o que nós fazemos Com o dinheiro Do pagador de imposto Ônibus Escola Ampliação de faculdade Melhor eficiência O melhor Enem De todos os tempos Ou A segunda coisa Que estamos anunciando hoje Mais 125 milhões de reais Serão utilizados Para concluir obras Em andamento Não pode construir mais E deixar pela metade Tem que concluir E vamos concluir Principalmente Aquelas que gerem Economia rapidamente Para as faculdades E os institutos Ou Principalmente Investir Em painéis Fotovoltaicos Para que cada Universidade E instituto Tenha sua própria Pequena usina De energia renovável Para baixar A conta de luz Como por exemplo A Universidade Federal Rural do Amazonas Onde o reitor Marcel Resolveu investir Todo o recurso Que vai ser alocado Para reduzir Em um milhão de reais A conta de luz Dele Por ano Qual o retorno Do investimento Dessas usinas Fotovoltaicas 25% Ao ano Novamente Respeito Ao seu dinheiro Buscando eficiência Boa gestão Transparência Honestidade As marcas Do governo Bolsonaro Muito obrigado A você Que paga A oportunidade Transparência 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 Transparência